Eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês, é o quarto vídeo que eu tô gravando porque eu acho que tá ficando ruim. Ai, tomara que esse dê certo, né? Então, oi pra todo mundo, seja muito bem-vindo no nosso último videozinho de 2020. E vai ser sobre a nossa prova, hein? Então fica ligado, aproveita que você já tá aí na Positivo On, entrou com seu login e senha. E vê se tem uma trilhazinha aí faltando pra você me entregar, hein? Vê se as suas atividades estão todas ok. Se não tiver, por favor, me manda pra gente ficar despreocupado e entrar de férias feliz e contente. Pode ser? Então vamos lá. Questão 1. Tá falando sobre o liberalismo, a ideologia aí que teve seu auge no século XIX e que foi entrando meio que em queda já com a crise de 1929, quando perdeu lugar pros pensamentos que envolviam o estado de bem-estar social. Lembra disso? Que é uma política em que o estado deveria intervir mais na economia, na sociedade como um todo, o que é oposto às ideias liberais. Porém, quando chega aí na Guerra Fria, a bipolarização do mundo entre Estados Unidos e União Soviética, a gente tem um retorno dessas ideias liberais aí com força total, tá bom? Então essa questão 1 quer saber de vocês qual dessas alternativas que são verdadeiras e quais que são falsas. E é isso que você vai marcar fácil, fácil, com a mão com a sua. A questão 2 tá falando sobre o momento de descolonização da África e da Ásia. Eu quero que vocês tenham em mente o seguinte pra realizar essa provinha e depois pra vida de vocês. A descolonização significa dizer que eu tinha países antigamente que colonizavam os territórios ali na África, na Ásia, como aconteceu aqui na América. Porém, é fato dizer que não houve uma descolonização efetiva, vamos dizer assim. Por quê? Porque esses países foram subjugados pelo processo de imperialização, que eu vou chamar aí de uma nova forma de dominação, uma nova forma de colonização desses países, tá? Então a gente tá falando sobre o processo de independência dos países da África e da Ásia, mas daquela independência da dominação antiga. Porém, nesse meio tempo aí, esses países ou esses continentes, muitos deles, vão se tornar dependentes de novas grandes potências, como os Estados Unidos, por exemplo, a partir da sua economia, a partir do seu lado político, tá? Então tenha em mente que houve um processo de independência, que houve uma luta pra se reconhecer aquele lugar como um país independente de uma outra colonização. porém, o imperialismo, o novo imperialismo, a partir do neoliberalismo, vai existir muito forte ainda e também vai pegar a gente aqui na América, tá? Então, sobre essa ótica, eu quero que vocês analisem as alternativas 1, 2, 3 e 4 e vejam qual que tá certa e qual que tá errada e corre pro abraço, tá? Questão 3, a gente vai falar sobre a independência da Índia, tá? Então, Mahatma Gandhi vai ser um camarada super famoso, super importante pra esse movimento e ele vai pregar o movimento de desobediência civil, que é você não obedecer as ordens, mas evitando aí a guerra, tá? Tudo bem? E aí você vai dizer sobre essa questão, tendo em vista o imperialismo, que é essa nova forma de dominação, fazendo com que os países se tornem independentes política e economicamente, tá? E aí você vai fazer a questão que tá certa e marcar, só tem uma alternativa correta na treta. A 4 vai também falar sobre a Índia, que eu escolhi esse país pra gente pensar sobre esses processos de descolonização e vai ter uma imagem aqui que você vai analisar ela junto com as alternativas abaixo e vai dizer pra mim quais que estão verdadeiras e também quais que estão falsas, tá? Bonito e fácil, mas presta atenção, eu quero que vocês interpretem essa imagem que foi uma das discussões que a gente teve numa das nossas lives, tá? 5. Você vai aí marcar pra mim a coluna 1 com a coluna 2, acerca do processo que aconteceu aí sobre o Vietnã do Norte e do Sul, aquilo que foi uma das consequências da guerra e aí, daí pra frente, tá? Questão 6 também vai ser novamente sobre o conflito, eu tô pegando um pouquinho aí, resquícios da matéria passada, porque eu acho que vai facilitar pra que vocês consigam realizar a prova e vocês vão falar também sobre a guerra do Vietnã, as alternativas que são corretas ou quais que estão erradas aqui, tá? E vai marcar a que você considerar acerca dessa temática, que é uma matéria que a gente estudou antes e como eu acho que deve estar mais falada aí dentro do seu entendimento, eu acho que vai ser mais fácil de você resolver. Questão 7, nós vamos pegar aqui sobre o Muro de Berlim, que vai ser a queda do Muro de Berlim, então é uma questão que vai abraçar o conteúdo que nós estamos estudando mais agora, tudo bem, sobre o tanto que ele vai ser importante pra reconstrução da Europa, reconstrução da Alemanha e também pra um novo tipo de visão sobre a guerra, tá? Sobre o processo, tudo bem? Então eu quero que vocês analisem também as questões que estão corretas e você vai me dizer ao final, marcando as corretas, qual que é a somatória dessas. Então, por exemplo, se você acha que a 4 e a 8 estão corretas, você vai me dizer lá no final qual é a somatória desses dois. 4 e 8 dá quanto? 8, 9, 10, 11, 12. Então a sua resposta final vai ser 12, por exemplo. Agora, se você acha que é a 32, a 4 e a 2, você vai somar. 32 mais 2, 34. 34 mais 4, 38. E vai colocar lá embaixo o somatório correspondente, tá bom? Fácil, fácil, fácil. E questão outra, pra gente não perder o nosso costume, é uma questãozinha discursiva, pra que você me faça, numa linha do tempo, de sucessão aí, quais foram os presidentes que estavam no comando do Brasil no período da República, ó, do Brasil, República, meu Deus, do Brasil, Nova República, tá bom? Então você vai me dizer aí, pegando lá de José Sarney até o Lula, quais foram os presidentes que se sucederam a partir da passagem dos governos e os principais acontecimentos desses governos, tá bom? Então no Sarney eu tive uma coisa, em Tancredo e Neves eu tive outra coisa, em Collor outra coisa, e assim, sucessivamente falando, dentro de uma linha do tempo. Beleza? Você vai me falar aí seus principais feitos, as principais características. Tranquilo, calmo, dúvidas? Aposto que não. Um beijo pra vocês, fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Um abraço no coração e até a próxima.